Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para quem não está recebendo SMS com código ou e-mail. Gente, eu vou passar umas dicas aqui. Então, assim, já quero deixar claro que primeiramente, vale ressaltar que o aplicativo da Caixa está enfrentando grande estabilidade pelo volume de acesso. Então, esses servidores do aplicativo são muito fracos e funcionam igual o celular com pouca memória. Trava muito, não funciona direito. Então, deixa claro já no começo do vídeo. Então, assim, pode ser problema, às vezes, com o seu celular ou com o chip ou, às vezes, pode ser também problema com o erro da Caixa, com o aplicativo da Caixa. Se caso vocês tentarem fazer o que eu vou falar aqui e não der certo, vocês podem ficar calmos que provavelmente é problema da Caixa, entendeu? do aplicativo da Caixa. Eu vou passar umas dicas aqui de umas pessoas que fizeram e deram certo. Então, vou passar para vocês aqui. Primeiro, gente, vocês entram no... Para quem não está recebendo SMS com código, vocês vêm aqui em configuração. Vai aqui em aplicativos. No caso, o meu aqui está mensagem, mas no seu pode estar SMS. Então, aqui o meu é mensagem. Aí, eu venho aqui em armazenamento e vou limpar os dados e limpar o cachê. Então, vai ser apagar todas as memórias que você tem. É, todas as memórias não. Vai ser apagar todas as mensagens que você tem. Ó, todos os dados dessa aplicação serão apagados de forma permanente. Isso inclui todos os arquivos, definições, conta, banco de dados, etc. Então, tudo que tiver lá na parte de mensagem, SMS, vai ser apagado. Ok? E aqui, no caso, nem precisou que já... Deixa eu ver aqui. Já está tudo apagado. No caso, o meu já foi tudo apagado. Pronto. Essa é uma das primeiras opções, tá ok, gente? A outra dica é... Vai aqui no aplicativo da caixa tem... Armazenamento, limpar dados e caixa. E eu não sei se é assim que fala, mas tá bom. Ok? Pronto. Essa foi uma outra dica que uma pessoa também já tentou e deu certo. Então, tem aquela, tem essa, entendeu? Então, gente, estou passando dicas de pessoas que fizeram isso e me relataram que foi assim que funcionou com essa pessoa, tá? Eu não sei se vai dar certo com você. Se não der certo, gente, provavelmente é problema do aplicativo, tá? Vou tentar... Vou dar outra dica que outras pessoas também fizeram, tá? Outra dica foi... Só que eu não consegui achar onde está isso no meu celular, foi... Que você vai na configuração do aplicativo mensagem, procure bloquear números e veja se o número da caixa não está bloqueado. O número da caixa, assim, relataram que é 22492. Gente, verifica que você tem algum número aí que não foi bloqueado. Pode acontecer aí, na muitas tentativas, você acabou sendo bloqueado o número, entendeu? Então, no caso aqui, eu não achei onde é os números bloqueados. Mas verifica aí, hein? Se você sabe aí no seu celular onde que estão os números bloqueados, se você não foi... Se acabou não bloqueando o número, né? Da caixa, tá ok? Por várias tentativas, às vezes, acaba bloqueando. Já passei três dicas aqui, né? Outra dica, gente... Outra dica foi que o pessoal retirou o chip, deu uma limpadinha ali no chip e colocou de novo e tentou novamente pedir. Ou seja, todas as vezes que você fizer isso tudo, vai lá e tenta solicitar de novo SMS, tá? Então, se você tentou, você tira o chip, passa o chip pra outro celular, pra ver se o problema não é com o teu celular. Então, você pode remover o chip, deixar no mesmo celular. Eu removei e trocar de celular. Se tiver alguém aí da sua confiança, aperta aí, pede o celular emprestado aí, tenta passar o seu chip pra esse outro telefone, tá? Outra coisa também, que pode ser... Tem pessoas falando que trocou, foi lá, né? E desativou o Wi-Fi e ativou o 4G. Se você tem essa opção aí, ativar o 4G... Então, assim que ativou o 4G, também conseguiu. Mas, então, assim... Você pode tentar também isso, tá? Desativar o Wi-Fi e tentar ativar o 4G. Ou tentar mudar a entrada, né? Por exemplo, se o chip... Você tem dois lugares pra colocar o chip. Se ele tá no 1, você põe no 2, entendeu? Muda a entrada, assim... Isso, gente... Então, assim... Pra quem, né? Com SMS. O e-mail, gente... Tenta verificar... Vocês podem já estar pagando alguns e-mails aí... E tenta verificar a caixa de spam de vocês. Quando a gente tem um e-mail... A gente tem uma lista principal, que é a dos e-mails autorizados... Que chega na nossa caixa principal, que é a caixa, né? De mensagem. Mas também tem a caixa de spam. Então, verifica se não tá na caixa de spam o e-mail de vocês. Então, você vai lá em principais... Vai tá, assim... Enviados... Caixa de entrada... Caixa de saída... Todos os e-mails... Lixeira... E spam... Entendeu? Verifica se não tá no spam esses e-mails. Então, gente... Só deixar... Agora... Uma coisa que eu quero deixar clara. Eu tô dando essa dica pra vocês... Mas não quero dizer que vai funcionar, talvez, com vocês... Porque pode ser erro do próprio aplicativo. Estabilidade da caixa mesmo. Então, às vezes, você faça isso tudo e não resolve. Então, gente... O problema não é com o celular... Não é com o chip... Não é com o operador... É com o próprio aplicativo. Então, fica ciente disso. Infelizmente, a gente vai ter que ficar tentando... 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 Tá? Mas é uma dica que eu tô passando aqui... Que várias pessoas, às vezes... Tentaram e conseguiram... Depois que fizeram isso. Entendeu? Então... Eu tô... Eu não tô conseguindo responder todos os e-mails... Então, eu fiz esse vídeo... Esclarecendo pra quem tá com dúvida... No SMS... E no... No... No e-mail. Tá? Tem gente que colocou o número errado do telefone... E o e-mail errado. Gente... Eu ainda não sei como... Consertar... Né? Como... É... Corrigir esse erro... Mas... Assim que eu ficar sabendo... Eu também venho aqui... Dar essa dica pra vocês... Que colocaram o e-mail errado... E o... O número errado... Porque eu... São... Tantas perguntas... Infelizmente, eu tô tentando responder... Né? Mas eu não tô conseguindo... E tem algumas que eu não sei realmente responder... Gente... Mas eu tô correndo atrás de informações... De informações... E as pessoas estão conseguindo... Eu sempre peço pra me dar um feedback... Pra me saber... Né? E qual que foi a... A solução delas... Delas... E o... Do SMS... E do... Do e-mail foi isso... E as pessoas estão me passando... Olha, eu consegui assim, Renata... Então eu falei... Vou passar pras pessoas... Que ainda não conseguiram tentar dessa forma... Tá? Mas pode ser também, gente... Problema no aplicativo... Tá bom? Espero ter ajudado aí as pessoas... Que estão com esse problema... E até o próximo vídeo... Tchau, tchau! Tchau, tchau!